Ó, comecei a transmitir, comecei a gravar, é aí que sai a conversa nossa aqui. Primeiro jogo da semifinal. Pra não postar a parada aí. Vou começar fechadinho, bonitinho. Nossa, é duas horas pra achar um cara pra jogar aqui, pelo amor de Deus. Notário, Notário é um monstro aqui, hein. Três atacantes. Joga na divisa, Campo Grande, Ponta Porã, Paraguai. Paraguai, México, clássico, o representante da América Central e o representante da América do Sul. O duro é que ele vem com dois cabis, é duro, hein. Pra ele dar aquele tapa ali pra segurar a bola, hein. Simbora, o primeiro jogo da final, México e Paraguai. Tô todo arrepiado, velho. Você podia deixar eu ganhar essa aqui, cara, na moral, porque você já tem alguns títulos recentes aí. Eu tô vindo de uma ressaca aí. Meu último título foi lá no Campeonato dos Jones, pô, faz quase quatro meses. Estadio Azteca. Partido online. Oh, que susto, pô. Eu falei, ué. Aqui? Não, aqui aparece como... Então, como eu tenho o pet lá, ele aparece como... Ele vem com o Mastega com o nome do time. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o primeiro gol... Do México? Opa, não. Não é assim. Passou. Ah, meu filho. Uh, meu filho. Oxê. Não. 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 Sim, sim. Sim, Paraguai. Ai, México. Ih, moio. Moio. Não moio. Ah, minha bola ali é que eu saí de frente. Vou botar pra no meio ali. O zagueirão parou pra fazer a linha. Bandido. Ih, lá vem esqueminha. O cara mexeu. Aí, lá vem esqueminha. Sobe. Tira a zaga mexicana. Cadê o cara? Meu Deus. Segura, segura. Meu Deus. Que mentira, goleirão. Olha o goleirão. No meio da mão dele, ó. Ele tirou a mão, ele tirou a mão. Bandido. Vai, Belarino. Ele é bola, Jesus. Boa. Meu Deus. Vai dormir, rapaz. Toca a música, mamãe. Que mentira, cara. Que mentira. Olha, o cara cortou no carrinho automático, mano. Caramba, que são dois jogos. São dois jogos. Vai pegar a rapadura. Corre embora, viado. Ai, graças. O cara cortou um jambar. Vamos lá. É porque é o bolo livre, velho. Bora, México. Bora, México. Bora, México. Bora, México. Arriba, 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 Arriba. Belido. Belido o nome dele. E manda a partida levantar. Bora. Um triângulo monstro. Rio, Paraguai. Apertou o caldo. Opa. Bora. O cara caiu na ponta do pé. Ah, não. Não pegue a bola, não. Bora, bora, bora. Belido, belido. Ai, meu filho. Boa, zagueirão na cobertura. Ai, meu filho. Boa, zagueirão. Boa, zagueirão. Tira. Boa. Tira, zagueirão, Paraguai. O México pressiona. E agora tem um gol tutorial, hein. Vamos lá, gente. Me ajuda, tutorial. Me ajuda. Me ajuda, gente. Ai, o goleirão caiu na bola. Olha esse grandão aí, rapaz. É louco. Tira. O cara mete de cabeça, mano. Tira a macumba daqui. Sai, macumba. Poxa vida, gente. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Boa. Ah, não, não, não. Assim não. Assim não. Assim não. Assim não. Ah, o cara, velho. Ah, no pé do cara. Poxa, 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 poxa. Tem para a água. Oi. Ai, ô, 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 branquinho. Porra. Vem, quase que o cara izoula ainda, velho. ah não, 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 vai dar outra bugada ah, vai cagar, rapaz, é muito grande os caras, mano, cê é louco é, eu acho que cê tá molhando pro Messi, o Messi tem que ir que é isso, dois gols de Vaza, cara, dois gols de Vaza, que marcação, cara 4x1 pro Paraguai, ô México, aí não, México ah não, me ajuda aí, gente não, 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 não foi assim ah, ele escorreu agora, parece que ele escorreu agora ah, ele escorreu agora, jogador ah, pelo amor de Deus, cara, não corta, mano não corta, mano, olha o tamanho dos caras, cê é louco nossa senhora, dois gols de Vaza bom, é bom, é bom, é O que é isso? O que é isso? Leite moça? Leite moça? Bateu tomou? Meu Deus! Ah, você é louco! 6 a 1, pô! Que isso? Vela Rosa! É, Mestre! É, Mestre! Caramba! Caramba, velho! É, Mestre! 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 Ah, não! Tô perdendo todas as bolas! Primeira, segunda, terceira! É, Mestre! Não, ele sabia! É, Mestre! 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 Como é que eu não tenho... Faz umzinho! Tente que diminuir! A luz acende no final do túnel! Putz, 6 a 2, a luz acende no 6 a 2! Passou o golpe? Não cortou o bom, eu não cortei não Não, é que você pediu pause Não, mas é louco, já passou uma vezinha Olha o tamanho do grandão aí, mano Ué, não tem demais nada, mano Ah, demora muito, velho, pra tocar bola Filha da vaza ali, cara Ah, mano Vamos, vamos Ai Vamos diminuir isso aqui, porra Ai, desceu Ai, caramba Porra, ela ficou na frente ali, caramba 6x2 Acho que ficou difícil, hein Vamos lá Nossa, que amou o Paraguai, gente do céu Quebrou os gols de cabeça 2 gols de cabeça, cantei 4 Vou salvar, eu errei muito passe, 67% Finalizei só 3, isso pro gosto Ok, você meteu 9 Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá